Bicho, alimento vivo, bicho do amendoim, larve bisovo, excelente pra alimentar peixes. Alô? Alô, quem fala? É a Tereza. Oi Tereza, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, fala. Sabe quem tá falando? É, eu tô reconhecendo a voz, mas tô meio perdida ainda. Adivinha? Adivinha quem tá falando? Uma voz meio açanhosa aí. É, mas sou da sua família. O Fábio? É. Acertei? Tudo bom? Eu vou bem, e você? Tudo bem, tia, eu tô todo joia. Nossa, quanto tempo, né Fábio? Você viu, é porque a parte rica da família esquece a parte pobre, sabe? Não tem nada a ver. Ah, tem sim, vai. Ah, não tem, não. E você, como é que tá o pessoal todo? Tudo bem, graças a Deus, tá todo mundo bem, e o pessoal aí? Tá, todo mundo trabalhando, estudando, então tá aquela correria, né? Marcos. Tudo. Ó, o Marcos já se formou em Direito. Se formou, e a Cláudia? A Cláudia largou Direito no meio. Ai, meu Deus do céu. Por que a Cláudia fez isso? Ah, porque ela descobriu que não tinha nada a ver com... Ah, então é melhor, né, do que ficar julgando as pessoas, né, de repente ou defendendo as pessoas, né? Não, ela viu que não era a praia dela, né? Muito bem. Como ela gosta de meio ambiente e tudo, ela já trabalha numa organização não governamental aí na cidade, tá envolvida com projetos, tudo. Ai, que legal. E é legal porque agora que ela falou que ela vai, escolheu o que ela vai fazer. Isso é bom, né, Tia Tereza? Não, eu acho que tem que ser por aí, né? É, verdade. Mas ela começou aí, ela chegou a trabalhar duas vezes em empregos, assim, relacionado com Direito, né? Aham. Inclusive, ela entrou na Ferroban, classificada. Ah, ela entrou? Entrou. Ai, que legal. Por entrevista, tudo, e estava trabalhando com a advogada. Mas ela falou, mãe, não tem nada a ver comigo. Mas a Cláudia, ela sempre foi muito inteligente, né? Ah, ela tem aquele jeitão dela, né? Ah. Nem lá, Tia. Ela tem um jeito, assim, diferente. É, o Marcos também sempre foi muito inteligente, né? É, é. O Marcos, ele é um gênio. Sempre foi um gênio, né? Ah, não. Nada a ver. Ah, eu acho, sinceramente. Não, não tem nada a ver. O pessoal é, assim, normal, entendeu? O que mais? Quem que tá aí também? O Yul, e o Carlos também acabou largando também. Ai, tá brincando. E agora ele tá com... Trabalhou na Mitsubishi. Nossa, ele pintou e bordou, né? Tá fazendo televisão? Não, ele mexe com o carro. É o sonho dele. Ah, entendi. Agora entendi o que Mitsubishi quer. É, ele trabalhou com o negócio de carro, tudo, né? É mesmo? É. E agora ele tá com... Ele adora carro, né? Nossa, ele tem paixão, né? É, a paixão dele sempre foi, né? Desde pequeno, né? Sempre foi carro, tudo. É verdade. Então, agora o pessoal aqui faz invertido. Eles começam a trabalhar, depois vão ver o que eles vão fazer. Então, falar aqui é tudo o contrário. O único que foi pelo caminho normal foi o... Foi o Marcos. O Marcos. O resto não, o resto entrou, saiu. Ah, não é isso, eu vou agora fazer aquilo, depois eu vejo o que vai. Falei, bom, então... O resto pegou a estrada, chegou no pedágio e voltou, né? É, não, e eu acho legal porque eu acho que a gente tem que fazer o que gosta. O que gosta, né? Ou gostar do que faz. É verdade. Você não tem outra opção, né? É verdade. Então, como descobri na metade do caminho que não tinha nada a ver, eu falei, gente, então pula lá fora. É verdade. É verdade, né? Pula lá fora e depois vai ver o que tem a ver com vocês, né? É verdade. Eu acho que a gente está toda feliz fazendo as coisas, entendeu? É verdade. Então, isso que é legal. E os teus, como é que estão? Tudo bem, graças a Deus. Você está com dois? É, estou com dois, né? Está com quantos anos? Já está um mozão. Já está. Um está com 13, né? É. Outro está com 16, né? Olha, essa idade é do Peru, né? Essa idade eu vou te falar, viu? Deixa a gente louco. Olha, eu vou falar, isso é traquina, viu? Sabe? Mas 13 e 16 é uma idade assim que... Mas sabe quando é serelepe? É levado da breca? É igual do meu aqui. Olha, eu vou falar, viu? Eles pintam e bordam, viu? Mas os dois são da mesma, assim... Os dois são meninos? São meninos, né? Pô, você não lembra? Não lembra. Quem que tinha um casal? O casal era o Pedro, né? Qual que você fala? Qual de vocês que tinha casal? Sou eu. Como assim o casal? Não, não, estou falando... Você tem um filho, um menino ou uma menina? Isso. Ah, então você tem um casalzinho. Um casalzinho. Ah, você falou dois meninos, eu falei... Não, dois crianças. Eu falei um menino e uma menina, né? Ah, tá. Pelo amor de Deus, né? Precisa ter uma filhinha também, né? Pelo menos a menina... A mais amena, né? É verdade. A menina sempre está na saia da mãe, né? Não, é mais sossegada. É verdade. Agora, menino... Eu vou te falar, Bertonez. Eles vão no trabalho, viu? Não, e outra coisa. Só não coloca fogo na água porque não dá. Como que é? O menino só não coloca fogo na água porque não dá. Olha, eles... Eles tentam pegar... Eu vou falar uma coisa, viu? Eles tentam dar nó em rabo de macaco. Mas só em pingo d'água. Em pingo d'água. Mas só em pingo d'água. E teu pai, como é que está? Meu pai está mais ou menos, viu? Verdade? É... Você está sabendo da cirurgia? Não, eu não estou. Ai, meu Deus do céu. O que já aconteceu? Então, ele estava mexendo com um gado, né? É. Ele foi, viajou aí, foi... Dá uma de gostoso, né? É. Estava mexendo com um gado. E o que aconteceu? Um... Uma vaca... Ele estava mexendo, tentando tirar leite de vaca. Ai, meu Deus do céu. Uma vaca pegou com a pata dela bem forte e pisou no pé dele. Ai, ai, ai. Você sabe a dor que é, né? Não, não. É insuportável. Ai, pisou no pé dele. Quando ele pisou, começou a inflamar. Ai, ele pegou aquela doença chamada tiques nove. Sabe qual que é? Do osso. Eu sei, eu sei. Tiques nove. Ai, pegou o tiques nove, começou a subir na perna. Ai. Foi subindo, subindo, subindo. Ai, ai, ai. E pegou a parte da genitália. Ah, ai, sabe. Não brinca. É. Entendeu? Ai, o médico falou que tiques nove, você tem que fazer um regime alimentar e tomar antibióticos, né? Certo. Meu pai, você sabe como ele é, né? Não toma nada direito. Não toma nada direito. E agora? Como é que você está cuidando dele? O que aconteceu? O tiques nove, ele pegou a parte da uretra, né? É. E quando ele pega, ele tem como se fosse um vermezinho. Ai, meu Deus do céu. É, um vermezinho, ele vai assim, criando assim, no canal da uretra. Ah. Que é onde o tiques nove, ele vive de ácido úrico que tem na urina. Bom, então lá virou um paraíso. Virou um paraíso. Ai, ai, ai. E o que acontece? O tiques nove, ele sobe pelo canal, pega toda a parte de intestino grosso, intestino delgado, toda essa parte, inclusive o reto. Não, e então, mas o antibiótico mata? Então, só que é o seguinte, o antibiótico você tem que tomar certinho. É. Eu falo para o meu pai, toma certinho antibiótico. Você acredita que ele esquece? Ah, sabe, eu não acredito. Ah, pode acreditar, tia. E não tem como você assim, lembrar ele? Não tem, porque eu estou correndo o dia inteiro. Hã? E eu falo, papai, o tiques nove está, né? Hã? Está assim, prejudicando o senhor. Papai, depois vai ter que tomar tudo de novo, né? Hã? Sabe o que ele fala? Hã? Eu não estou doente, é coisa de médico. Ai, meu Deus. Você acredita, tia? Não acredito. Olha, eu vou falar um drama, viu? Ih, meu Deus, mas ele não toma jeito? Não toma jeito. Viu, ainda ele bebe, às vezes, um pouquinho, né? Hã? E o álcool, ele corta o efeito antibiótico, tia. Ah, mas ele tem que tomar juízo. Eu sei. E o problema é que o tiques nove mata, né? Ah, você está brincando. Se passa muito tempo, se você não cuida... Hã? Ah, vira presuntão. Mata mesmo. Então tem que internar ele. Então, tia, mas quem falou? Você sabe como o meu pai é em relação ao médico, né? É, mas tem que agarrar ele e tem mais que fazer tomar direito. Mas ele... Imagina se eu vou agarrar força, não tem nem como, né? Ah, meu Deus do céu, mas... Você acredita? E o problema é que é o seguinte. Se você toma, assim, por exemplo, laranja, tudo que é ácido... Que hora? O tiques nove, ele se fortalece e ele dobra, ele é um... É, multiplica. Multiplica. É. Então ele... E ele se forma uma cadeia de quatro tiques nove, assim o médico estava explicando. É. E um núcleo. Esse núcleo é da proteína... É. Do ácido sulfúrico. Nossa. Você acredita, tia? Ah, então o negócio... Então precisa puxar a orelha dele. É. E o problema é que é o seguinte. O médico também falou que essa veia é ligada ao coração. Hã? E se o tiques nove chega até o coração... Hã? Na hora, ele forma um... Ele começa a liberar bastante, bastante glóbulos brancos, hã? Hã? Ele envolve todo o coração com uma camada de glóbulos brancos com o logotipo tiques nove, né? Hã? É. Cria-se umas letras... É, eu sei, eu sei. Sabe como que é, né? Sei. Em vermelho, ele cria um logotipo, né? Hã? Um slogan também, tudo. Toda essa parte do coração. Ai. Então ele cria glóbulos brancos, envolve o coração, cria o logotipo, o slogan, né? Nossa, então ele... Ai, fica escrito tiques nove, né? Ai, 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 ai. Ai, cê sabe o que acontece, né? Ai, em vez do sangue pro coração, vê que o coração já tá dominado pelo tiques nove, pelo logotipo, pelo slogan, né? É, é. E que que acontece? O ácido úrico começa... As veias do ácido úrico começam a furar do canal da uretra. Nossa, então... Ai, vai tudo pro sangue. Então, mas você explicou tudo isso daí pra ele? Expliquei. Ai, a urina vai pro sangue e começa a circular. Ai, mata a pessoa quando a urina chega até o cérebro. Ah, lógico. Através do oxigênio que o coração tiques nove bomba. Eu sei, eu sei. E chega até o cérebro. Então é uma coisa super complicada. Nossa, nem fala. Eu pesquisei tudo, né? Pra poder medicar meu pai. Só que não tem jeito, né? Nem explicando tudo ele não... É, e minha mãe? Tá sabendo, né? É, a tua mãe eu soube. Cê soube da minha mãe, tia? Soube, né? É. Porque ela faleceu tem uns três anos. É. Ai, meu Deus do céu. Então, e por causa disso que ele não quer se tratar? É, e também fica assim... Não toma conta muito dele mesmo, né? É. E ele tá sozinho, ó. É, e agora o que eu vou ter que fazer? Vê se tem cabimento. Sobrou pra mim. Vou ter que fazer a exumação da mamãe. Porque parece que... Cê acredita que ela morreu? Com uma senha na mão dela. Que ela ia dar pro meu pai antes de falecer? Hã? Que era uma senha da família da minha mãe? Hã? Que... Onde abre um cofre na Suíça e tem muito dinheiro? Sério? Verdade. Hã? Ela ia dar pro meu pai antes de morrer, ia dar, ia dar e morreu com a mão fechada. Hã? A senha no papelzinho tava escrito. O médico não quis abrir a mão dela na hora. E como é que cê soube? Eu soube através da minha tia, que ela falou que... Ela falou, mamãe deu lá antes de falecer o papelzinho com o número da conta e a senha lá da Suíça? Falei, não. Hã? É da familiares de avô, bisavô da mãe. Nossa! E aí eu vou pegar parte desse dinheiro pra cuidar da tiques nove do meu pai. É lógico. Cê acredita? Ai, meu Deus do céu. Mas é complicado o negócio, né? Então eu vou ter que fazer exumação, vou ter que abrir certinho a mão dela. Hã? É, faz três anos. Isso que é o problema. Eu quero saber como vai tá o papel. E se borrou? É, aí o negócio vai complicar. E a tua mulher, como é que tá? Ai, minha mulher, cê não ficou sabendo o que aconteceu? Não. Puxa. Nossa, minha vida tá aqui, tá, viu? O que aconteceu? Minha mulher caiu, quebrou... Tá agora na... Quebrou toda a parte da costela, né? Hã? E... Tava... Correndo, né? Pra tomar ônibus. Hã? Tropeçou, caiu, bateu a boca no chão, Quebrou a costela na quina da calçada. Ah, meu Deus do céu, tá brincando. Tô falando sério. Então você ficou se bem-vindo. E o paral... E ela entrou com uma cabeça dentro do paralelopípedo, Sabe quando só sai um paralelopípedo? Hã? Ficou a cabeça presa dela, ela puxou parte da cabeça, Ficou lá no chão, perto do paralelopípedo. Cê acredita? Não. Não acredita? Não. Eu também não. Nossa. Então o negócio é complicado. Tudo complicado. É que coisa... Meus filhos estão sangrando agora, né? Verdade. Hannibal. Hannibal. Lu hai, eu사� usando suas filhos está消 costs... Carlos foi lá no chão... Unters vocals cá�نção... Donsão foi lá no chão. ign Kotinhas... Donsão é tão cool... Comunidade. Instituto plaque em inspires first...